E é de pés descalços que eu me sinto blindada O tatame é meu oceano sagrado Onde me sinto à vontade pra nadar contra as correntezas da alma E preparada pra enfrentar os tubarões da vida Jiu-jitsu, arte marcial japonesa Uma mulher de kimono revela mais que beleza Usa toda grandeza num golpe, alavancas e torções Sem maquiagem, mas derruba vários corações Põe no tatame, a flor delicada vira um arame Enfarpado, pronta pra dominar, honrar seu nome Projeções, ações, pressões, lesões Na emoção da luta até pode ter luxações Só que no teste o mestre disse pra ter concentração Treinos rígidos resultam em superação Movimentação, força muscular e rigidez Pega o braço e mobiliza, usa rapidez Não foi dessa vez, calma, usa resistência Garota, usa agora e depois Ouve a consciência te dizendo que tu é guerreira Vamos pra cima, é mais do que ser campeã É sobre ter disciplina Sua no rosto tensão, vira amiga da dor Coloca em praticar as técnicas do professor Um repertório de golpes, controle de submissão Agarramento no chão, no chão, no chão E de que mano ela lava a alma? E no tatame ela escreve a sua história E ela cresce, muda toda faixa Renovas forças e faz do chão sua vitória E de que mano ela lava a alma? E no tatame ela escreve a sua história E ela cresce, muda toda faixa Renovas forças e faz do chão sua vitória Baixa a cabeça pro mestre, sinal de respeito O mestre pro aluno se curva do mesmo jeito Jiu-jitsu é mais que luta, é lição de vida É amor pela integridade física Olha ela como é linda, amarrando o cabelo Parece uma heroína de kimono em frente ao espelho Ela tem garra, se for finalizada De repente se levanta, amarra a faixa Cumprimenta o oponente Medita nos seus erros, supera todos eles Volta pra luta mais forte mil vezes Porque você nunca sabe a força que tem Até que a única alternativa é ser forte Ser campeã sem machucar ninguém Luta pra vencer é nossa meta nesse esporte Luta pra vencer é nossa meta PJJ Faixa branca, vontade Faixa cinza, perseverança Faixa amarela, verdade Faixa laranja, esperança Faixa verde, superação Faixa azul, sabedoria Faixa roxa, coração Faixa marrom, alegria Faixa preta Vem ser uma pessoa melhor Faixa preta Amor por cada gota de suor Faixa preta Me ensinou a vencer com bravura Faixa preta Não é o fim, é só o começo da luta E de kimono ela lava a alma E no tatuano ela escreve a sua história E ela cresce, muda toda a faixa Renova as forças e faz no chão sua vitória E de kimono ela lava a alma E do tatuano ela escreve a sua história E ela cresce, muda toda a faixa Renova as forças e faz no chão sua vitória E ela cresceu, muda toda a faixa E ela cresceu, muda toda a faixa E ela cresceu, muda toda a raixa Amém.